Eu tava navegando aqui na internet há pouco, né? E achei um vídeo que, assim, resume um pouco do caos da imigração que a gente tá vivendo em Portugal e o quanto os youtubers são tão responsáveis por isso, né? O quanto de criação de conteúdo incentivando as pessoas a virem pra cá durante esse período fez com que as pessoas realmente viessem pra cá como turista pra morar aqui sem nenhum planejamento e as pessoas efetivamente ensinando, tá? Eu não sei se esse cara aqui vai dar strike no meu canal, não sei se ele vai pedir direitos autorais não sei se ele vai fazer isso, mas eu efetivamente, cara, tenho que mostrar isso aqui pra vocês porque é algo que assusta, tá? Assusta, assusta Portugal tava vivendo esse momento de imigração por conta de conteúdos como esse aqui conteúdos que ao invés de alertar as pessoas sobre o que realmente é uma mudança de país ensinam as pessoas a burlar a imigração, tá? Isso é muito grave Uma pena, uma pena o governo português não ter tomado medidas sobre vídeos como esse aqui deveria, deveria, deveria ter sido duro com essas pessoas Mandar te bloquear, mandar tirar os vídeos do ar porque isso é muito grave Vamos lá dar uma olhada nesse vídeo Ah, se você não me segue ainda, pô, me segue aí Tô criando muito conteúdo aqui sobre Portugal, sobre mercado de trabalho e sobre como as coisas realmente são aqui, tá? Porque a gente tá aqui pra falar a verdade sem mimimi, sem historinha é... sempre com viés de, cara, é assim que tem que ser é o correto e vamos em frente esse é o nosso objetivo Bora lá O canal aqui é o canal... Não sei qual é o canal Portugal para Todos é uma coisa assim Vamos lá Sejam bem-vindos ao canal Portugal para Todos Se você está planejando se mudar para Portugal já clica em gostei e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas dicas Vamos lá Aqui você ficará por dentro de tudo o que precisa para ter uma imigração tranquila Eu vou dar dicas infalíveis de como passar na imigração de Portugal para você que tá vindo como turista Bora lá ver Eu separei uma lista de perguntas que possivelmente alguma delas vocês irão ter que responder na imigração É claro que eles podem fazer outros tipos de perguntas mas na maior parte, sondando todo mundo que a gente conversa quase sempre são as mesmas perguntas Entendi Mas antes de mais nada, eu quero dar uma dica para vocês que é não fiquem nervosos Não transpareça o nervosismo Por mais que as coisas não estejam indo da maneira que vocês querem Nunca transpareçam o medo Porque os agentes federais que trabalham na imigração estão acostumados com esses tipos de comportamentos e eles farejam de longe Por que a pessoa vai ter que estar nervosa se ela tá 100% tranquila e legal Você tá nervoso Se você tá vindo pro país como turista pra você ser um turista depois você ir embora pra tua casa Qual o teu problema? Se você cumpre os requisitos pra ser turista naquele país Não tem que estar nervoso Não tem que estar nervoso Por que você tá falando de nervosismo? Vamos perceber aqui, vamos lá A pessoa demonstra insegurança Então por favor Vão sossegados Vão tranquilos Mesmo você que está vindo morar em Portugal e não vem com visto Não vem com dupla cidadania Você vem realmente como turista Aí é que tá o problema Você que vem pra Portugal Não vem com visto Mas vem como turista pra morar É isso aí Então esse cara aqui ele tá incentivando isso Vamos seguir Turista, pensamento positivo Mentalidade de turista E se embora para as dicas Quem entra ou sai de Portugal Por ar, terra ou mar É controlado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras O CEF Chegando no aeroporto Inevitavelmente você terá que passar pela imigração E responder todas as perguntas feitas E entregar toda a documentação exigida Leve todos os documentos impressos Em uma pasta com tudo separadinho E se possível Coloque etiquetas de identificação Para facilitar para vocês Na hora que o agente solicitar Passaporte Os bilhetes de passagem de ida e volta Seguro viagem Reserva da hospedagem Ou do local que ficará hospedado Ou a carta convite Isso facilitará na hora que o agente For solicitando a vocês Até aí ok Porque esses requisitos são normais Para todas as pessoas Que entram em Portugal Mesmo como turista Você como turista Tem que apresentar esses documentos É normal Você não tem Que você pode ser Pode ser solicitado na imigração Que você apresente esses documentos Então ok E até aí ok Entregue somente o que for pedido Por mais que temos todos os documentos em mãos Entregue apenas os documentos Que forem solicitados a vocês Entregar tudo de cara Sem o agente pedir Identifique o nervosismo da pessoa Que está sendo entrevistada Primeiro vamos aos requisitos Para entrar como turista em Portugal Passaporte com validade De no mínimo 3 meses Passagem de ida e volta Comprovante de hospedagem Ou carta convite Comprovação de 75 euros Na entrada do país E mais 40 euros Por dia Por pessoa Por exemplo Se você vai ficar 10 dias São 75 euros Mais 400 euros Referente aos 10 dias Que vai ficar no país Que dá um total de 475 euros E também é imprescindível O seguro viagem Sem ele Vocês não entram no país Pessoal Agora vocês estão entendendo Vocês estão entendendo um pouquinho O tamanho do caos Que o Portugal vive na imigração Hoje É por conta disso aqui A política de fronteiras abertas É por conta disso aqui A bandalheira da imigração De entra todo mundo Com 70 euros É isso aqui É isso A bagunça era essa E tá tudo bem Essas pessoas entravam assim Depois poderiam morar aqui Essa é a questão Essa é a questão Olha aí Olha aí Olha o que ele diz Se os agentes perceberem Que você vai morar Eles não vão permitir Você entrar no país Pô Então você tá basicamente Dizendo pras pessoas O seguinte Vocês tem que mentir Na imigração Dizendo que você vai Ser um turista Mas na verdade Você quer morar Porque a lei Permite isso Só que o agente Não pode deixar Você só pode fazer isso Depois que você já Entrar no país Cara isso é uma vergonha Assim Isso é uma brecha Na lei Tão horrível Tão horrível Que qualquer pessoa Minimamente capaz Entende que isso Não funciona A médio e longo prazo Isso tende a dar problema Então para evitar Esse tipo de problema Porque eu sei o quanto Sai caro E quantas pessoas Se programam Para essa viagem Segue abaixo Algumas dicas E com certeza Vocês irão tirar de letra Essa passagem Pela imigração Olha aí Geralmente A primeira pergunta Que eles fazem é Qual o motivo Da sua viagem Se o motivo Da sua viagem Realmente for férias Não tem o porquê Ficar nervoso Olha só Simplesmente Respondam Estou de férias Olha só Eu falei isso no início Se a pessoa Está de férias Por que ela está nervosa Eu não vou de férias Eu não fico nervoso Na imigração Ficar nervoso Para quê Mas se você vai entrar Como turista Com a pretensão De ficar em Portugal Ah Aí é que está Aí é que está O pulo do gato Que levou a gente Ao buraco Que nós estamos Hoje Aí é que está Seu Antônio Costa Cadê você Assistindo esse vídeo Aqui Seu Montenegro Está vendo aqui Não sou eu Que estou falando Não É um vídeo Qualquer Que eu peguei No Youtube Sei lá Quantos anos Atrás Do cara Ensinando as pessoas A virem para cá Sem visto Para morar E ninguém faz nada Está tudo bonito Está tudo lindo Essa bandalheira Está tudo bom Mantenham sempre a calma E com muita serenidade Digam que estão de férias Outra Cara Sinceramente Eu tenho dificuldade De ver isso Sinceramente Mantenham a calma E digam que estão de férias De fogo Sinceramente Sinceramente A pergunta comum É Quanto estão trazendo De dinheiro Para o país Responda o quanto Estão levando Em dinheiro E ponto 500 euros Mil euros Ou Estou trazendo 2 mil euros Lembrando Que a comprovação Mínima exigida Para entrar no país Eu citei agora A pouco no vídeo Que são 75 euros Na entrada Mais 40 euros Por dia Por pessoa Quantos dias Vai ficar em Portugal Como são férias Você tem que comprar Suas passagens De ida E de volta Então Esse tempo Que você comprou São os dias Que você vai passar As suas férias Então diga Vou ficar 30 dias Vou ficar 20 dias Só responda O que eles perguntam Tá bom Não tenta enrolar Nas respostas Responda Somente O necessário Qual cidade Você vai ficar hospedado E quais são Os pontos turísticos Que irá visitar Conheça os pontos turísticos Isso aqui É um erro Que muitos cometem Na imigração Absolutamente Ninguém viaja Turismo Para outro país E não sabe Onde vai visitar Isso é questão de lógica Gente Por isso Eu indico Que vocês conheçam Pelo menos 5 pontos turísticos Cara Eu tô com vergonha Alheia Desse vídeo Eu tô com vergonha Alheia Desse vídeo É uma das primeiras Vezes Que eu vejo Um vídeo Que eu estou Com vergonha Alheia Desse vídeo Conheça os pontos turísticos Para que você Minta na imigração Não, não tem coragem De fazer isso Turísticos próximos Ao local Onde você Vai ficar hospedado E se possível Contrate um guia turístico Com antecedência Outra pergunta Frequente É Aonde você Vai se hospedar Além de você Ter levado consigo O comprovante De hospedagem impressa É importante Falar o nome Do local E o endereço Isso passa Mais credibilidade Aos agentes É muito importante Que essas respostas Sejam dadas De forma Natural Porque esses tipos De perguntas Se você não Responder corretamente Você corre Um grande risco De ser levado Para a salinha E possivelmente De volta Para o Brasil E aí que está A parte Onde as pessoas São deportadas Muitas vezes É por nem saber Em direito O nome da cidade O local Que ficará hospedado Que tem na cidade Quais são os pontos Turísticos Que irão visitar Entre outros Por mais que você Nunca esteve Em solo português E nunca tenha Vindo a Portugal Você tem que saber Tem que pesquisar Tem que estudar Bastante E aí pessoal Estão gostando Do conteúdo? Hum Deixa eu ver aqui Quem já deixou Seu like Quem se inscreveu No canal E quem já ativou O sininho Para não perder Nenhuma notificação É isso aí pessoal Se inscreva no canal E vamos para as dicas Não fique puxando O assunto Com os passageiros Na fila Muitas das vezes No nervosismo Tendemos a nos comunicar Para darmos a entender Que estamos descontraídos Que constrangedor Mas os agentes Estão treinados Para identificar Possíveis pessoas Com intenções Que não sejam De turistar E você pode ser Confundido com um deles Não leve bagagem Em excesso Se você vai ficar Dez dias no país Não tem a menor necessidade De você levar A sua casa inteira Nas malas Com estrangedor Esse vídeo Não leva travesseiro Lençol Edredom Panela de pressão Torradeira Televisão Computador desktop Entre outros Olha isso Filhos Os agentes Possivelmente Poderão fazer perguntas Para as crianças E se elas respondem Deixem uma dúvida No ar Eles vão levar vocês Para a salinha De interrogatório Para uma avaliação Mais profunda Da situação de vocês Então Muito cuidado Responda ao agente Somente o que for solicitado E nada mais Nós brasileiros Temos a tendência De puxar conversa Com todo mundo E por conta do nervosismo Por estarmos na imigração Isso termina sendo inevitável Por isso Se segura E responda apenas O que o agente solicitar A vocês A aparência conta Não é questão de preconceito Mas sim De uma seleção natural Uma pessoa com condições De viajar pela Europa Normalmente Tende-se a se vestir melhor De forma mais elegante Ou mesmo Quando despojada Ela está com o cabelinho cortado Está com a unha feita Não está de qualquer jeito Afinal Você não está indo Comprar pão na padaria Não é mesmo? Passagem aérea condizente Com o período Que vai ficar hospedado Em seu hotel Pousada Ou hostel Exemplo Se você comprou As passagens aéreas Para 10 dias Não pode dar mole De reservar sua hospedagem Para 15 ou 20 dias Os agentes Vão questionar Sobre esta incompatibilidade De datas E com certeza Isso não soará bem Na imigração Tome cuidado Seja o porta-voz Do seu grupo Ao invés de cada um Ficar com o seu passaporte Na mão Selecione uma pessoa Que esteja mais calma Para responder O cara tem várias estratégias Para burlar a imigração Várias estratégias Várias estratégias Responder as perguntas Do agente Ou se a pessoa Já tem experiência Em passar pela imigração Melhor ainda Tenha sua hospedagem Já pago Não é uma regra Mas muitos agentes Ligam para o hotel E confirma sua reserva E se ela já está paga Se você ainda não pagou E deixou para pagar lá Não tem problema Não está errado Mas muitos agentes Terminam por implicar Quando isso acontece Muitas vezes Eles também podem perguntar Qual a sua profissão no Brasil E você não precisa ficar nervoso Simplesmente diga Qual é a sua profissão no Brasil No que você é formado Diga a sua profissão normal E responda estritamente o necessário Eles também podem perguntar Se vocês conhecem alguém em Portugal Eu recomendo sempre dizer que não Não conheço ninguém E eu vou explicar A não ser que você estiver vindo Com uma carta convite Aí tudo bem E é nessa hora Bem provável que eles se solicitem A carta convite Aí vocês mostram A carta convite para eles Porque se você não tiver A carta convite Não vale a pena dizer Que conhece alguém em Portugal Porque aí Outras perguntas poderão surgir Desnecessariamente Aí você pode complicar um pouco mais O seu processo imigratório Então Para evitar maiores transtornos Melhor dizer que não conhece ninguém Outra pergunta que eles podem fazer É se você está viajando sozinho E se você estiver viajando com um grupo de amigos Mas Como você tem que entrar sozinho na imigração Então diga Estou viajando com os amigos E eles estão na fila da imigração Ou Estou viajando com a minha família São muitas perguntas Muitas burocracias E muitas informações Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Deixe seu comentário E seu joinha Isso ajuda o algoritmo do YouTube A levar essas informações Para mais pessoas Que assim como vocês Estão interessadas em vir para Portugal E mais uma vez Não fiquem com medo na hora da imigração Vão tranquilos Você só tem que respirar fundo e falar Eu estou fazendo tudo certo Porque se você segue o passo a passo Se você segue tudo corretamente O que tem que ser feito Vai dar tudo certo E eu garanto para vocês Então me deixe aqui nos comentários Se vocês sabiam dessas perguntas Ou se você tem alguma dúvida Que eu estou aqui E volto para responder A cada um de vocês Esse é o canal Portugal para todos Esse vídeo aqui tem dois anos É um vídeo bem antigo aqui Tem mais de 229 mil visualizações E aqui ele ainda bota aqui Tudo passo a passo Não sei o que Tá vendo? Aqui um monte de gente comentando Um monte de comentário aqui E se eu fizer isso Se eu fizer aquele Obrigado Estou prestes a viajar Estava a investigar Como é o aeroporto Com esse vídeo Fiquei mais tranquilo Então assim pessoal Eu quis trazer esse vídeo Aqui para vocês Para que vocês percebam Que O caos da imigração em Portugal Não é uma coisa que acontece agora É um conjunto de coisas que envolve A leniência de um governo incapaz De entender que não pode ser assim E a esperteza de pessoas Que utilizam disso Para entrar no país De forma ilegal E depois ficar aqui De forma legal O governo criou uma brecha Na lei Que permite com que as pessoas Entrem aqui como turistas E fiquem aqui Isso fez com que milhares E milhares E milhares E milhares E milhares E milhares Centenas de milhares De pessoas Fizessem isso Porque youtubers Como esse aqui Incentivam isso Incentivam isso E muitas dessas pessoas Que vieram nessa situação Estão agora Morando nas ruas Passando dificuldade Continuo E volto a dizer Portugal é um país incrível Portugal tem oportunidade Portugal é sensacional Agora Dessa forma não Dessa forma não Pô Sabe E tem um monte De youtuber aqui Brasileiro Que veio pra cá Dessa mesma forma Ensinando as pessoas A fazerem o mesmo Porra Não vem falar pra mim Que isso é bom Porque não é A partir do momento Que você tem que fazer Um processo migratório Que você tem que mentir Pra mim já tá errado É a mesma coisa Que ir pros Estados Unidos Com coiote Pra mim tá errado Ah mas um monte de gente faz Ok amigo Mas não é correto Porra cara Então assim Só que Estados Unidos É gigante É gigante Portugal é desse tamaninho Não vai rolar O que que o senhor Costa E seus ministros Esperavam Com isso tudo Eu espero Eu espero com isso tudo Esgotamento do sistema Público de saúde Esgotamento do sistema Educacional Aumento da criminalidade Desemprego E uma série de outras coisas No médio prazo Não precisa ser nenhum Apesar de eu ser economista De formação Não precisa ser um economista Pra saber disso Tá Então assim Eu quis trazer esse vídeo Aqui pra vocês Pra mostrar que as coisas Realmente acontecem E são assim Sabe E essa é a realidade Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Coloca os comentários De vocês aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau